e como sacar criptomoedas da ZBD diretamente para sua conta bancária sem mais delongas vamos direto para a tela do meu celular que eu vou mostrar tudo isso para vocês se ligar aí galera para sacar o dinheiro aqui no ZBD a gente vai fazer o seguinte ó vou clicar aqui onde tem a foto do perfil ó aqui eu vou clicar em Wallet aqui nesta tela Linked Accounts aí eu tenho essas duas opções aqui é de cashout tá que é de saque BIPA e Fontaine certo a gente vai baixar o BIPA tá vou mostrar para vocês aí como baixar o BIPA eu na verdade já baixei ele entrei no link de indicação de um YouTube aí e vou fazer agora a criação da conta aqui juntamente com vocês então tá aqui galera o BIPA BIPA conta conta Pix e Bitcoin baixei ele agora na Google Pay mas eu entrei com o link de indicação aí para ganhar cinco reais se eu fizer um depósito de dez reais e fizer uma compra com esses dez reais aqui dentro do BIPA mas a pessoa que indicou também tem que fazer a mesma coisa tem que depositar e fazer uma compra aí de dez reais no mínimo para as duas pessoas ganharem cinco reais tá mas se você quiser utilizar o meu link de indicação tá aí na descrição do vídeo eu vou ficar aqui eu criar conta digitar aqui o CPF e seguir declaro que lhe concordo né no caso aqui teria que clicar aqui nos termos de privacidade para ler mas eu vou clicar aqui em concordo digitar aqui o seu e-mail aí tá vou enviar um código aqui para o e-mail pronto colei o código aqui validar código digitar agora o número do celular ok enviar um código aqui para o celular validar código agora se precisa tirar uma foto aí do seu RG verdade não é só o RG tá você pode escolher o documento vou clicar aqui ó você pode escolher a CNH RG DNI RNE vou deixar aqui mesmo RG pronto galera tirei as fotos do RG agora pede para tirar uma selfie vou fazer a selfie aqui e vou continuar ok finalizei a selfie aí vai perguntar algumas coisas aqui ó sua profissão próximo renda renda aí que você tem próximo você é pessoa politicamente exposta é um pep não sou enviar digital CP da sua rua seus dados pessoais estão sendo verificados verificados aguarde alguns minutos e aqui você receberá uma notificação com o resultado da análise prontinho galera eu saí daquela tela entrei no aplicativo de novo e o cadastro já foi aprovado foi bem rápido você já pode comprar e vender Bitcoin na sua conta digital BIPA começar escolha um BIPA tag o nickname único para você receber dinheiro no BIPA ele fica com cifrão na frente e o seu nickname tá então você vai utilizar isso aqui até para vincular lá na Zibd vamos lá próximo BIPA PIN crie sua BIPA PIN e adicione mais uma camada de proteção a sua conta BIPA é importante que você não compartilhe esse PIN com ninguém é ele que você vai utilizar para sacar BTC da sua conta BIPA PIN uma senha tá galera vamos lá continuar e aqui uma senha de quatro dígitos confirmar a senha o PIN foi criado com sucesso não se esqueça do seu PIN e não compartilhe com ninguém ok fechar se você foi convidado digite o código do seu amigo e rapaziada não deu certo porque é na verdade só tem um convite então já utilizaram o convite do cara e eu não posso mais utilizar eu não vou ficar procurando outro convite aqui então vou clicar aqui ó não possui o código para para vocês aqui onde tem essa caixinha de bônus então convide seus amigos para o BIPA após você seu amigo comprar ou vender 10 utilizando o BIPA cada um de vocês ganharam 5 em Bitcoin você possui um convite disponível então é isso galera então se você for abrir conta no BIPA aí você tenta fazer com meu convite se não der certo você vai procurando de outras pessoas aí para ver se dá certo tá vou fechar aqui agora e aqui galera eu vou pegar a minha tag que eu criei eu vou clicar aqui onde tem a foto no meu perfil vou copiar isso aqui ó copiar tag clica aqui copiar Big Tag agora eu vou voltar lá no ZBD e aí a gente vai fazer aquele passo a passo de novo clicar aqui onde tem a foto aqui no Amazon o wallet link account e aqui onde tem cash out a gente vai clicar aqui no BIPA e vou copiar aqui a minha BIPA tag copiei e não deu certo a me lembrei agora galera a gente tem que vincular uma outra coisa tem que habilitar uma outra coisa lá no BIPA vou até bom acontecer isso aqui ó para mostrar para vocês tá então voltei aqui no BIPA vou clicar aqui ó em segurança tem que habilitar isso aqui ó Lightning address que é o endereço da Lightning Network tá a gente precisa habilitar isso aqui para conseguir adicionar ele lá prontinho galera habilitei aqui vou voltar lá novamente no ZBD ok galera então linkou aqui vou clicar aqui em save galera demorou uma eternidade tinha que sair do aplicativo e voltar de novo para conseguir fazer esta vinculação mas consegui aqui agora fiz aqui eu vinculou ficou verdinho aqui agora eu já posso sacar tá galera vou sair aqui agora vou sair daqui voltar lá no início no início dessa tela a gente vai clicar aqui em cash out que é o saque tá e aqui a gente vai escolher o BIPA que foi a carteira que a gente vinculou tá vou clicar aqui então em BIPA vou clicar aqui ó em preview cash out vai cobrar uma taxa tá galera fique sabendo aí já então aqui ó será cobrado uma taxa de FIIs de 155 satoshis eu tenho 15.686 vai ser cobrado um FIIs de 155 satoshis vou receber 15.531 ok vou confirmar ficar aqui puxando isso aqui para o lado sucesso fiquei com 160 satoshis agora vou lá para o BIPA para ver se já caiu na conta tá aqui ó moeda BRL tá então eu cliquei aqui para verificar ó na verdade já tinha caído 15.531 aqui embaixo o Bitcoin tá a gente pode verificar isso também olhando aqui onde tem as transações ó deixar uma seta apontando para vocês vocês clicam aqui ó e aqui vocês podem ver teve uma transação confirmada aqui você pode verificar por esta tela também ok galera agora vamos ver como sacar o nosso satoshi tá transforma ele em real para sacar para nossa conta bancária tá este aplicativo também é como é como se fosse uma conta bancária também tá é uma carteira digital mas vou transferir este dinheiro para uma outra conta bancária que eu tenho aqui certo então clicar aqui e vou clicar aqui ó em vender aqui eu vou vou selecionar este valor aqui de 20 reais vou clicar em próximo vou digitar minha senha aqui que eu criei aqui ele vai mostrar as informações aqui da venda tá vai ser cobrada com a taxa de 30 centavos para esta venda aqui vou clicar em próximo você acabou de vender 20 em Bitcoin pronto agora vou clicar aqui no início novamente agora eu tenho aqui meu saldo em real tá agora eu já posso sacar para minha conta bancária vou clicar aqui em sacar o valor todo sacar e aqui onde tem ó enviar para pipa tag ou chave pix tá então você vai colar sua chave pix aqui e fazer o saque o saque ok copiei minha chave vou colar aqui aqui embaixo vai aparecer as informações da pessoa que você vai fazer o saque que no caso é você mesmo você tem que fazer o saque para sua conta tá clica em cima e clica aqui ó pagar digita a sua senha você enviou 19,70 para o Rodrigo no caso aqui para mim mesmo ok pronto prontinho galera então é assim que você faz o saque aí utilizando a pipa tá então no caso fazer o saque da zip de para pipa e depois para uma conta bancária se você quiser manter o seu dinheiro na pipa e movimentar ele aí como qualquer outra carteira digital você pode também deixar ele aí à vontade inclusive comprar e vender Bitcoin aqui nesta carteira certo curtiu esse vídeo deixa um like para fortalecer o canal se inscreve se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder vídeo novo forte abraço e até o próximo vídeo